De três em três meses, a imprensa fala mais intensivamente sobre produto interno bruto, porque essa é a frequência com a qual o PIB brasileiro é calculado. E nos últimos tempos, as manchetes têm sido bem parecidas. Esse índice econômico tem ido na contramão das previsões. Mas será que isso é motivo para comemorar ou ficar de cabelo em pé, você sabe? O PIB tem crescido acima do esperado no Brasil. Quando ele aumenta, isso quer dizer que o país cresceu. Mas o ponto exato é saber quem é que sai ganhando com isso. Opa, tudo bem? Hoje eu vou levar você para desembarassar esse assunto comigo. Vamos lá? O PIB é uma consequência. Ele reflete exatamente o quanto o país está produzindo, vendendo e consumindo. Ainda confuso, você me pergunta, mas como exatamente é calculado o PIB? Para tentar simplificar, eu vou usar como exemplo uma fábrica de tintas para cabelo. Vamos supor que queremos calcular o PIB de um kit de tintura. Ele seria o resultado da soma de todos os gastos para a sua produção. A água, o pigmento, a embalagem, subtraído do valor pago pelo salão de beleza. Agora, você pode pensar que o aumento do PIB só faz diferença para quem tem muito dinheiro. Nada disso. A economia aquecida é sinônimo de crescimento da demanda por mais produtos e serviços. E, consequentemente, mais oferta de empregos e de melhores salários. Logo, o poder de compra do trabalhador também cresce junto com o PIB. Mas então, só as grandes empresas contribuem para o aumento do PIB? Que nada! As micro e pequenas empresas correspondem hoje a cerca de 30% do PIB brasileiro. Com um faturamento anual que pode chegar a 3 trilhões de reais, o setor é responsável por mais de 75% dos empregos gerados. Embora o PIB tenha um papel importante, ele não pode ser visto isoladamente quando se quer avaliar como anda a economia de um país. A inflação e a taxa de juros também são índices importantes para a gente saber se as contas estão no azul. Mas isso é o assunto para um próximo episódio. Combinado? Uau, Gabi! Ficou bom demais, hein? Gostei! Olha só!